O Espiritismo não é uma religião Nós temos na nossa prática espírita a vivência religiosa e contudo o Espiritismo não é uma religião na medida em que não é professada como religião não possui sacerdote, não possui altar, não possui dogma não possui uma revelação indiscutível a revelação que nós temos nós podemos discutir Kardec nos convida a discutir, recomenda que se discuta e que se a ciência contradizer qualquer elemento daqueles centrais pode descartar então nasce e é elaborada como doutrina filosófica e como uma doutrina filosófica aberta que chama para reflexão e chama para discussão então o fundamento do Espiritismo não é religioso é fundamento filosófico é um fundamento reflexivo e de livre interpretação de certos fatos passa por uma análise rigorosa que na época com toda razão Kardec chamou de uma ciência do mundo espiritual da mediunidade mas também não é bem uma ciência é um estudo rigoroso de certos fatos fenômenos que a gente observa na mesa mediúnica e assim por diante na vida, porque todos somos médiuns e assim por diante e desemboca, aí sim, o Espiritismo desemboca na vivência religiosa mas esse não é o seu fundamento as raízes do Espiritismo não são religiosas o fruto é a flor e o fruto são a nossa fé a nossa esperança a nossa coragem de enfrentar o sofrimento da vida a nossa tranquilidade diante da dor e da morte esses são os frutos do Espiritismo mas as raízes são investigação livre tranquila sem comando, sem autoridade, sem dogma não temos que obedecer nada não temos que engolir nada muito bem a reencarnação é tema central do Espiritismo e nós fazemos muito mal quando a gente está discutindo com uma pessoa que não é espírita e às vezes essa pessoa é até uma pessoa querida que você gostaria de poder oferecer uma consolação do entendimento espiritual para que a pessoa deixasse de fazer alguma coisa errada deixasse de sofrer alguma coisa assim e você não consegue por quê? porque a gente faz muito mal quando a gente diz assim nós espíritas acreditamos na reencarnação a gente acredita numa coisa ou em outra e isso é matéria de opinião isso não interessa as outras pessoas em que eu acredito ou deixo de acreditar nossos próprios filhos eles vão virar para nós como acontece o tempo todo falam ok mamãe você pode acreditar mas para mim não existe nada morreu, morreu e eu vou curtir a vida e a gente fica sem armas sem ferramentas para lidar com as pessoas quando elas viram para nós e dizem acredita no que você quiser mas eu não acredito essa não era a postura kardeciana e nós fracassamos em apresentar o espiritismo para as pessoas se nós expressamos os fundamentos do espiritismo como se fossem crenças como se fossem dogmas o hindu acredita nisso o católico acredita naquilo o evangélico acredita naquilo outro claro são religiões religiões são fundadas em certas propostas que você tem que acreditar sem discutir e está tudo certo a gente não está jogando pedra na religião se você vê aquele conjunto de princípios acha que eles são verdadeiros sente no seu coração que eles são verdadeiros seu problema está resolvido siga essa religião então o espiritismo surge para aquelas pessoas sem convicção firme que diziam olha eu a princípio eu vejo que tem um monte de gente que acredita em coisas contraditórias eu não sei qual é a opção correta exatamente o que as pessoas respondem para a gente hoje quando a gente diz que é espírita é o que na geração dos primeiros espíritos eles respondiam para os católicos para os evangélicos para os judeus para os muçulmanos poxa mas não sei em que acreditar cada um diz uma coisa essa é a forma não só incorreta mas a pior forma da gente apresentar o espiritismo e não tem jeito gente se a gente quiser transmitir qualquer virtude ou qualidade que a gente julga existir no espiritismo a gente precisa falar dele para as pessoas a gente não pode dizer para a pessoa como se fosse um time de futebol como se fosse a minha novela favorita meu seriado favorito olha o meu é esse aí você acredita no que você quiser não pode ser assim a gente tem que ter o argumento tem que ter o fundamento e nós mesmo não temos convicção e não temos fé raciocinada que era a proposta de Kardec se a gente não acredita que os elementos principais do espiritismo podem ser demonstrados podem ser efetivamente sustentados então existe uma série de pesquisas a gente tem a sorte de participar de uma dessas pesquisas eu, Alexander uma outra psiquiatra Mariana Costa publicamos um livro só de provas da sobrevivência da alma quais são as evidências científicas atuais as mais frescas sobre sobrevivência da alma e outras pessoas trabalham com evidências da reencarnação evidências de que o comportamento é regulado pela vontade não é só genética não é só claro que também existe o condicionamento do corpo mas não é só o corpo que determina o seu comportamento em algum momento você quis ir mais pra cá ou mais pra lá então você é responsável por esse querer você é responsável por esse grau de escolha mesmo que não seja uma escolha absoluta que não seja uma escolha plena então nós precisamos reunir os melhores argumentos Kardec dedicou a vida dele a isso os grandes continuadores do espiritismo dedicaram as suas vidas a oferecer evidências então quando Chico Xavier psicografa 30 poetas imitando o estilo desses poetas de um jeito que o professor de literatura com doutorado naquele específico autor não consegue imitar tão bem isso é não é só um livro de poesia é um livro que oferece evidências da sobrevivência daquela pessoa daquele poeta daquela personalidade os outros super poetas super especialistas não conseguem imitar Antero de Quental não conseguem imitar Augusto dos Anjos Castro Alves aí o cara que tem a quarta série consegue e não consegue um não porque às vezes tem gente que gasta 10 aninhos copiando um poeta aí consegue enganar as pessoas acham que poxa acharam um poema novo de Castro Alves é o bom copista mas Chico Xavier consegue imitar dezenas de poetas então alguma coisa está errada nesse fenômeno tem alguma coisa de anormal nesse fenômeno porque ninguém consegue imitar um monte de outros poetas com esse grau de perfeição com esse grau de qualidade isso é uma evidência sugere não é uma prova absoluta é claro mas é uma sugestão da natureza de que esses poetas não morreram eles estão ali do lado do Chico Xavier escrevendo os poemas deles no estilo deles com o vocabulário deles que não é o mesmo cada um tem um vocabulário diferente isso hoje em dia existe estudos super profundos de neurociências que avaliam o vocabulário de um autor e notam que há certas escolhas de palavras que são inconscientes e que a ciência sabe diferenciar já quais são as palavras que a pessoa fica lá elaborando e quais são as palavras que saem sem eu estar planejando discurso ainda mais assim falando rápido ou então quando é um romance grosso de Vitor Hugo 600 páginas claro que o cara não ficou pensando palavra por palavra é impossível a maioria daquilo saiu automático então existe uma forma de meticulosamente você medir quais são as palavras que são mais elaboradas que o sujeito fez o esforço mental e quais são as palavras que são inconscientes essas que são inconscientes é muito difícil imitar é muito 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 difícil você copiar o estilo de Machado de Assis de Vitor Hugo seja lá de quem for então quando você escreve um romance de 500 páginas de Tolstói ou de Vitor Hugo com uma razoável proximidade do estilo do vocabulário das expressões culturais daquela cultura específica isso é uma espécie de evidência da sobrevivência do espírito pois bem a reencarnação é um dos elementos centrais do espiritismo só que como é óbvio para todo mundo a reencarnação não é uma coisa na qual todos os seres humanos acreditam então é necessário argumentar ou demonstrar ou pelo menos levantar algumas evidências para a gente poder dizer que quando a gente acredita na reencarnação essa não é uma crença não é um acreditar irresponsável nós acreditamos porque nós estamos convencidos de que é a melhor proposta a melhor solução teórica para alguns problemas morais para superdotação variação de talentos nas pessoas para certas afinidades ou desafinidades que são muito instantâneas e há autores materialistas ateus que diziam isso tá por exemplo existe um um autor alemão do iluminismo chamado Lichtenberg que dizia exatamente todas as letras né quer dizer deus não existe só existe a matéria mas existe uma energia que não é espírito tá existe uma força tipo uma força elétrica que sai do morto e entra no corpo de uma nova pessoa como que a gente sabe que isso existe porque há certas coisas que a gente só explica desse jeito por exemplo talentos desde criancinha pra tocar piano uma coisa complexíssima pra matemática complexa afinidades desafinidades né o sujeito viu pela primeira vez ah não sei porquê mas como é que a gente diz no Brasil o meu santo bateu com o seu né ou então você alguma coisa me diz que você é uma pessoa legal e a outra assim fez nada de errado foi simpática e tudo mas a gente torce o nariz vira a cara então esse filósofo alemão ateu disse olha a gente tem que pressupor que existe alguma coisa tipo uma reencarnação porque essas coisas elas são muito difíceis de explicar e a natureza não destrói nada a natureza muda e conserva as coisas então de onde que a natureza tira fundamento pra afinidade e desafinidade pra uma pessoa que tem super talento outra não tem talento nenhum né um outro filósofo filósofo mais importante mais célebre da universidade de oxford na virada do século 19 pro século 20 1890 a 1900 1910 mais ou menos né filósofo bastante destacado chamado mactaggart tá ele desenvolveu toda a teoria da reencarnação sozinho sem acesso a nenhum tipo de filosofia reencarnacionista e também sem acesso a nenhum tipo de evidência mediúnica ou memórias de vidas passadas como acontece às vezes em algumas pesquisas só pelo uso da lógica né ele considerou que os dois melhores argumentos em favor da reencarnação eram os seguintes crianças prodígio né super talentos coisas que todo mundo sem exceção leva 10 20 anos pra aprender uma criança de 4 anos vai lá e faz sem ter sido ensinada né há casos muito absurdos de crianças que liam com 2 anos tal né pega o livro pela primeira vez e lê quer dizer é uma coisa que não é possível explicar cerebralmente né você não pode bater o olho nas letras e entender qual o significado das letras aquilo precisa ser aprendido você precisa ouvir de alguém isso aqui é um M faz o som assim hum né isso aqui é um O faz um som assim depois que você correlaciona as letras aos sonhos aí se você for gênio você pode até quebrar o código né e começar a ler sozinho agora antes mesmo de ver a letra pela primeira vez né você bater o olho e entender o texto né é um fenômeno raríssimo mas um fenômeno que acontece em algumas crianças e um fenômeno menos raro é o de crianças de 4, 5, 6 anos que são exímios matemáticos exímios músicos ou que falam de assuntos complexíssimos e o mais bizarro mais estranho ainda do que uma criança de 5 anos palestrando sobre matemática é que essa mesma criança aos 8 anos não sabe mais nada de matemática aquele conhecimento foi apagado do seu entre aspas cérebro como que isso é possível que fenômeno bizarro é esse que fenômeno perturbador é esse então em todas as épocas alguns cientistas e filósofos ficaram intrigados com isso então a gente está falando de Leandrini né do capítulo do problema do ser ele fala também da superdotação em outros textos ele tem muito interesse por esse tema mas ele fala especificamente então da superdotação como uma prova da reencarnação uma das mas Leandrini não inventou isso ele tirou isso de uma série de outros autores os mais renomados assim né como MacTaggart como Lichtenberg como alguns filósofos alemães também idealistas como os filósofos geralmente que eles citam né como reencarnacionistas Lessing e transcreveu isso para a linguagem popular porque Leandrini não é exatamente um cientista ele é um autor popular que pega a literatura científica da época dele e traduz ou transcreve para um termo compreensível para o grande público e foi um autor de muito sucesso na época dele livros como Depois da Morte tiveram dezenas de edições assim ainda em vida realmente causou um impacto cultural muito grande e quase que a gente poderia dizer né que se o espiritismo ainda é um pouco conhecido na França é mais por causa de Leandrini do que por causa de Kardec né porque Leandrini é o autor poético gostoso de ler que floreia muito muito ao estilo francês né aquele estilo mais poético literário que agrada muito a cultura francesa e ele foi um autor de tremendo sucesso na geração dele até mais ou menos os anos 40 quando aí realmente o o espiritismo começou a entrar em crepúsculo na França mas até os anos 40 foi um autor muito célebre todo mundo conhecia Arthur Conan Doyle que escreveu Sherlock Holmes conhecia muito bem Leandrini e várias vezes chama é o maior autor francês é um grande autor francês uma série de cientistas importantes da época que se correspondia com Leandrini então ele realmente era um vulto da cultura francesa era uma figura muito destacada e nas melhores edições de Leandrini procure sempre tá se a sua edição é uma dessas há notas de rodapé explicando cuidadosamente de onde Leandrini está tirando aquelas referências porque como ele escreve de um jeito muito literário ele vai falando assim fulano 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 apresentaram estudos que evidenciam a visão à distância fulano 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 estudaram telepatia fulano 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 estudaram reencarnação e aí há boas edições eu vou citar uma mas não é a única edição boa é claro que é a do CELD do Centro Espírita Leandrini no Rio de Janeiro que eles se deram o trabalho de pegar cada uma dessas referências e pôr uma notinha embaixo assim é o livro tal do fulano de tal publicado no ano tal é uma coisa assim realmente trabalho de monge e isso ajuda a gente a rastrear e mapear tudo que o Leandrini estava lendo e de onde que ele está tirando aquelas referências quando ele fala é o De Rochard publicou um livro sobre esse assunto às vezes ele não dá o título porque é uma coisa de época não dá o título mas aí o sujeito vai lá lê todos os livros do De Rochard e fala o livro que o Leandrini está citando é este aqui porque é só neste que existe esse conteúdo tá bom vamos entrar mais especificamente no tema então há razões para a reencarnação né se o Espiritismo é uma filosofia a gente tem que levantar quais são as razões que levam Deus né tentando aqui flagrar o pensamento de Deus é claro né interpretar o pensamento de Deus que razões podem levar Deus a nos fazer reencarnar né porque é que Deus quer que nós reencarnemos no Espiritismo eu gosto de no começo do estudo dar o spoiler de todas as respostas tá todos os argumentos do Kardec eu diria que estão resumidos aqui motivo formal ou físico tá parece né que para o perispírito para o aprendizado do Espírito é importante passar pelo desafio da resistência do mundo material então quando a gente tá lá no mundo espiritual a gente faz o que quer né ah eu quero tá lá já tá né ah hoje eu quero né sei lá entender uma outra coisa você vê a coisa a distância aí aqui é essa pobreza danada né você quer chegar no lugar você tem que andar aí você anda sua sua eu falo nossa não cheguei né vou precisar de um veículo aí vai fazer um esforço da inteligência ao longo de séculos ou de milênios para produzir um veículo que leva você rápido a um lugar que fica a mil quilômetros dois mil quilômetros de distância dez mil seja lá quanto for e a gente consegue só que leva milhares de pessoas trabalhando durante cem duzentos quinhentos anos né então esse esforço esse desgaste né na bíblia diz né Adão e Eva estavam lá peladões desfrutando do jardim do paraíso e aí de repente quando eles fazem o que a única coisa que Deus tinha pedido para eles não fazerem eles entram numa nova condição existencial de agora ganhar o pão com o suor do seu rosto né pode não parecer chocante para nós mas essa é a grande desgraça a punição de Deus para comerem o fruto proibido agora você vai ganhar o pão você vai plantar e colher o pão com o suor do seu rosto então essa é a punição de Deus a gente vai fazer esforço a gente vai entrar em choque com a matéria a gente vai fazer ginástica dobrando as leis da física que a princípio são difíceis de dobrar né elas nos levam a suar e esse suor é o mecanismo que Deus fez para que o espírito se adaptasse às leis da natureza aprendendo através da resistência isso aqui dá choque isso aqui queima isso aqui é frio demais o que a gente faz para o frio arruma uma roupa para o calor arruma um um ventilador né e esse esforço de lidar com a matéria vai produzindo aos poucos a sabedoria a inteligência a capacidade de se desembaraçar do espírito muito bem motivo social a gente está mais acostumado com esse no movimento espírita é a tecla que é mais batida né você está com muita dificuldade com seu filho seu filho é um opositor né você também antipatiza com tudo que ele fala e tal ah mas esse menino é demais não sei essa menina não é possível ela está me provocando então isso pode ser uma certa antipatia natural adquirida numa outra circunstância você viu agora recentemente nascer bonitinho tem aquela afeição mas às vezes você não tinha tanta afeição assim às vezes essa afeição vem sendo conquistada recentemente o contrário também acontece né muitas vezes a gente tem um ente querido a quem a gente fez algo ruim e a memória nos constrange tanto que a gente não consegue conviver mais com a pessoa né vamos supor né num relacionamento de casal e tal você trai mente mata né faz uma coisa muito ruim mesmo e é incapaz de encarar aquele espírito no futuro em outra oportunidade os dois escolhendo eles podem voltar na mesma família e essa esse processo reencarnatório do esquecimento ele vai levar você a uma harmonia social de muito longo prazo né antes da harmonia social é isso que a gente está vendo aqui né então assim há uma certa dificuldade para a gente atingir a conciliação com todos os nossos desafetos o normal é a gente esbarrar com eles na rua ou em casa ou no trabalho e a gente ficar meio assim né fazer uma cara meio de nojinho e tal aí depois vai acostumando chega uma hora que aquele defeito péssimo da pessoa você já acha até que é meio gracinha assim né ah no começo eu não suportava mas depois de muito tempo e tal já acostumei também né pra mim tanto faz e depois de muito muito tempo põe aí quinhentos anos mil anos sei lá quantos anos chega um momento que há harmonia social conquistada não é harmonia social dada então Deus criou um mecanismo pra ele não ter que usar aquelas aqueles fios de marionete fazer você agora vai fazer as pazes com ele né vai ficar bonzinho não é assim a gente tenta às vezes fazer isso com as pessoas né tenta obrigar mandar vai ser do jeito não adianta não funciona quanto mais você tenta às vezes pior fica mais errado dá como é que Deus faz Deus que é super liberal vai fazendo aí do jeito que você quiser né igual o filho pródigo vai voltando quantas vezes você quiser e a hora que você enjoar você procura alguma coisa melhor tá eu vou te dar aqui uns professores tipo Jesus Buda Sócrates são os espíritos superiores que vão te dizer inclusive qual que é o caminho certo a gente sabe o que que acontece né ah blá 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 livro grosso e tal ninguém faz nada daquilo ou quando muito prega pro outro né eu recomendo você fazer e tal quando o sujeito começa a aprender a sabedoria moral né a primeira coisa que ele faz é usar ao contrário então ele diz pro outro o que que o outro tem que fazer depois de muita estrada você vai entendendo que ah era mais pra mim mesmo né eu tinha que tentar fazer aquilo que a sabedoria moral tá recomendando por fim tem um motivo intelectual né porque não conhecendo a vida espiritual a gente se regra pela digamos assim pela pela lei dos fatos por aquilo que tá acontecendo né no mundo espiritual a gente nota de uma maneira mais rápida que poxa aquele cara ali ele tá numa situação muito ruim aquele outro ali tá numa situação ótima só que essa obviedade nem sempre é o melhor método pedagógico de novo nos três níveis a gente vai ver o seguinte Deus opera na dificuldade nunca na facilidade o que é óbvio o que é direto o que é instantâneo não é o que nos chama mais atenção o que nos chama mais atenção foi aquela vez que a gente ficou com a bolha no pé que a gente não quase achou que não ia conseguir aí aquela conquista a gente marca na agenda e diz assim pô hoje eu mandei bem né olha o que eu fiz hoje gente eu andei tantos quilômetros subi uma montanha de três mil metros de altura tal 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 então essa realização custosa é a realização que você vai anotar na agenda então Deus generosamente cria ferramentas que tornam a nossa vida mais custosa não vai ser assim com a força do pensamento não vai ser querendo vai ser com o suor do seu rosto vai ser encarando gente chata gente que está te provocando né o colega de trabalho que te persegue né e através desse processo você vai experimentar o esforço que leva a vitória pessoal e o instantâneo não dá a carga de uma vitória desse tipo né vamos aqui tentar ver como é que funciona Kardec num livro magnífico chamado o céu e o inferno ele vai escrever os primeiros capítulos que chama o porvir e o nada é um capítulo atípico na obra de Kardec é um capítulo inteiramente filosófico em que ele está lidando com o problema do niilismo aquelas pessoas as toneladas na época dele que estão se matando por conta de uma nova filosofia que surgiu que diz que o fundamento da realidade da vida é o nada não existe fundamento não existe propósito não existe sentido na vida então a geração de Kardec é a geração que conhece o mal do século já ouviram essa expressão é uma expressão muito típica da segunda metade do século XIX dos anos 60 70 80 e 90 do século XIX o mal do século é uma melancolia uma tristeza uma depressão que contamina todas as pessoas porque as pessoas perderam a fé perderam o lastro de esperança não porque elas eram a gente às vezes fala depreciativamente assim né é só ter fé e tal né mas elas perderam porque elas ficaram escandalizadas com certas desumanidades das igrejas com a irracionalidade às vezes das doutrinas e aí aprendendo com as ciências que o mundo poderia ser explicado sem recorrer a magia sem recorrer aos mitos do Gênesis por exemplo que eu acabei de citar as pessoas concluem que a religião é mentirosa não existe Deus não existe lei moral não existe certo e errado não existe bem nem mal não existe nada pois bem se não existe nada como é que eu me oriento como é que eu escolho o que fazer né se a vida humana não tem importância nenhuma né é só um um acidente do acaso cósmico então ela não tem sentido nenhum pra que que eu vou me esforçar pra fazer alguma coisa Kardec percebeu escandalizado as consequências danosas dessa filosofia pras pessoas nós estamos vivendo exatamente esse momento de novo o por vir ou o nada né então o espiritismo foi criado pra dizer não há o nada há o futuro o por vir né há um destino maior um sentido pra vida né se a vida não tem sentido nenhum concluíam os materialistas daquela geração então nenhum acontecimento de nenhuma maneira tem sentido nem o casamento nem a morte nem a formatura nem a festa nem a dor nem o esforço nem o divertimento nem o descanso nada 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 né essa é a filosofia que vai levar o próprio Nietzsche que é um filósofo do nada que é um nihilista a chegar a uma espécie de colapso pessoal e dizer assim poxa tem que ter sei lá a gente vai ter que inventar um sentido pra vida a gente vai ter que mesmo que seja falso mesmo que seja uma coisa assim fantasiosa a gente vai ter que produzir um sentido pra gente não se matar porque de fato se a vida não tem sentido nenhum só faz sentido a vida daquele muito afortunado que não encontra a dor dia nenhum só encontra o gozo dos prazeres porque ideal também não existe né se não for pra gozar de todos os prazeres né se não for pra ser astro do rock seria melhor não ter nascido né porque pra viver uma vida sem sentido pra ficar no ponto de ônibus esperando pra ir trabalhar vá pro inferno né tem que ser muito tapado então se mate todo mundo essa foi a conclusão dos filósofos nihilistas alguns deles tiveram a cretinice de pregar isso pras pessoas e não se matarem eles próprios né recomendava que os outros se matassem então na geração de kardec alguns pensadores perceberam que a religião não podia morrer porque a religião era a única forma o único discurso que dizia amigo você tá doido como assim o nada tudo faz sentido tudo é lógico a própria natureza que é devassada pela ciência segue uma série de leis todas elas racionais todas elas com propósito com sentido complexíssimas você gasta uma vida estudando cada uma delas como é que isso é um produto da sorte ou do nada né então há algo o coração bate existem sentimentos inclusive existem sentimentos santos sentimentos nobres sentimentos de felicidade e plenitude que fazem uma pessoa arrastar uma cruz sem amaldiçoar aqueles que o obrigaram a fazer isso faz uma pessoa beber veneno em respeito a cidade e dizer não tudo bem não chorem por mim porque eu tô obedecendo como eu obedeci durante os meus 70 anos a cidade que eu amo e a qual eu não pretendo trair né os discípulos de Sócrates deram um jeito de abrir a porta da cela não calma aí gente a justiça da cidade me condenou a justiça que eu defendi a vida inteira eu não posso agora virar um foragido virar um criminoso aos olhos da cidade de Atenas pela qual eu trabalhei durante toda a minha existência pra enaltecer e ilustrar essa cidade né então eu morro por ela feliz sem problema nenhum né então o que que leva um sujeito a serenamente com desprendimento com compaixão às vezes né num gesto caritativo ou num gesto de amor à humanidade dar a sua vida ou passar por uma tortura isso é muito difícil da gente entender do ponto de vista de uma filosofia do nada então a resposta de Kardec é a resposta da maioria dos filósofos é de que bom se há Deus há sentido se há uma ordem inteligente uma estrutura de sentido de adequação no universo então há também um lugar pra você nesse universo você não é produto do acidente você não é produto da sorte ninguém é fruto de uma camisinha estourada ninguém é fruto de um erro de tabelinha as pessoas que reduzem o destino de uma vida humana a esse tipo de coisa que claro vão usar inclusive como uma razão pra abortar etc e tal pra diminuir pra menosprezar a vida humana essas pessoas elas transferiram a causalidade da existência pra aleatoriedade elas dizem que o nascimento é um fruto de uma rolar de uma roleta que a sua vida de dificuldade de desafios é uma roleta que é uma carta que saiu no baralho ai que azar um tirou o coringa você tirou dois de paus tadinho vai trabalhar igual um cachorro a vida inteira não vai ter nenhuma grande conquista né vai ter uma série de decepções familiares que baita azar mas se há Deus né há sentido há ordem na sua vida a sua vida foi uma escolha do supremo autor da inteligência perfeita que regula o universo na sabedoria bíblica né com todas as suas metáforas é dito que uma folha não cai de uma árvore sem que seja da vontade de Deus vocês acham que é possível uma pessoa nascer sem que isso seja algo de extrema relevância relevância aos olhos de Deus se a folha não cai sem que isso esteja no planejamento de Deus como é que você pode olhar para uma pessoa e dizer ah esse cara não vale nada esse tipo de gente era melhor nem ter nascido esse menospreso pela vida humana a desqualificação a desumanização de qualquer indivíduo até mesmo de um animal é um ato que fere a ideia da sabedoria da inteligência suprema né por que que uns vão para Veneza e outros caminham na rua sem sapato e dormem na calçada que monstro é esse né que perfeita inteligência é essa um está lá em Veneza tirando foto na gôndola o outro está deitado na calçada é claro ele virou um usuário de crack um alcoólatra cometeu alguns pequenos crimes e vai para o inferno por causa disso ah mas não fez praticamente nada de bom vai para o céu então como é que faz e o outro que teve todas as oportunidades de estudo do amor dos familiares inspiração de boas pessoas que o cercaram né vai para o céu por que qual que é o mérito ele recebeu tudo teve sorte que Deus é esse que sabedoria suprema é essa que separa a gente uns para desgraça e outros para aventurança isso incomodou obviamente os primeiros que se colocaram essas questões os primeiros que começaram a pensar no bem e no mal na justiça e na injustiça falam poxa mas Deus tem que ter planos mais complexos do que a gente né e essa era a resposta final para muitos grandes religiosos bom Deus deve ter o plano misterioso que a gente não consegue divisar né por isso Kardec observou tá já estou chegando na reencarnação era preciso reconfigurar completamente a ideia de céu e de inferno quem achar que o espírita tem céu e inferno não entendeu o livro o livro tem o título debochado que no final das contas conclui amigo não tem céu nem inferno isso é coisa de criança o lugar de punição pelo que o sujeito fez por conta de certas fraquezas que Deus pôs nele né Deus fez o sujeito fraco fez o sujeito incapaz de resistir a certas tentações como é que agora vai puni-lo como é que vai castigá-lo tá então existe uma situação de sofrimento o espiritismo diz não é um lugar é uma condição mental uma condição da tua consciência você não consegue ser feliz você já tá no inferno aqui meu amigo você consegue você já tem o gostinho do céu você pode não comer o bolo inteiro levar o bolo pra casa mas você já fez assim né já igual a criança assim já passou o dedo você já sabe o gosto do bolo tá então quem é feliz quem tá em paz quem enfrenta os problemas e fala assim nossa que dia difícil mas tá tudo tranquilo demos um jeito sem dar piti sem desespero sem perder a esperança você já passou o dedo no bolo você já sabe qual que é o gosto do céu ninguém precisa te dizer que você vai pra lá esse já é o teu estado de consciência é isso que você é o outro reclama de tudo nada tá bom né eu lembro uma vez que eu tava morando numa república estudantil e eu andava uma hora pra universidade uma hora a pé porque eu não tinha dinheiro pro ônibus e tinha um colega na república que aos 18 anos ele ganhou do pai um BMW nada contra tá gente não tô criticando mas ele uma vez chegou furioso xingando todos os palavrões que vocês já ouviram na vida esta porcaria é uma palavra pior essa porcaria desse BMW tal 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 vou ter que levar pro mecânico não sei o que lá não sei o que lá sujeito completamente transtornado porque o BMW que ele ganhou aos 18 anos assim que ele passou no vestibular deu um probleminha naquele dia isso é infernal que estado de espírito é esse minha gente que presente que vai agradar um cara desse que que eu posso dar pra uma pessoa dessa ficar feliz que circunstância da vida que conquista a vida vai poder dar pra pessoa pra ela ficar satisfeita o outro ele acha que broa é fantástico ele come broa todo dia e fala assim nossa senhora essa broa tá boa demais gente com cafezinho é muito bom é o estado interpretativo da vida a forma como você escolhe encarar a vida sempre boa ou sempre ruim ou mais ou menos ou varia isso é o céu e o inferno é o teu estado emocional e de consciência que depois da morte ele vai se refletir um pouco no cenário na sua aparência né o mundo da mente o mundo do pensamento o mundo da consciência é aquele lá é o mundo espiritual então é claro que vai haver consequências entre aspas físicas ou consequências para o seu estilo de vida mais intensas do que aqui aqui você pode estar um lixo por dentro e o corpo pode estar bem no mundo espiritual não o lixo por dentro é o seu estado total é tudo que você tem para oferecer a alegria a luz a tranquilidade a serenidade a fé é tudo que você tem também vai ser seu corpo sua vestimenta tudo vai refletir isso suas companhias o lugar em que você habita tá não há então o lugar dos desgraçados e o lugar dos felizes é claro uma vez que eu chego no ambiente eu falo assim poxa esse pessoal para cá é igualzinho a mim esse pessoal aqui não tem nada a ver não consigo suportar não consigo conviver com eles você vai mais para lá mas isso não quer dizer que é um lugar são aquelas fileiras ali são o céu essas fileiras aqui são umbral não são as fileiras de cadeiras que fazem o céu e umbral são as pessoas o centro da realidade espiritual é o espírito então não é bem um lugar mas claro o ignorante o materializado o apegado as coisas materiais ninguém vai precisar pegar essa pessoa e colocar ela perto da terra e pegar o outro que é espiritual e pôr lá em cima nas esferas livres para poder transitar para onde quiser aquilo é o estado da pessoa ela fica no ambiente que lhe é próprio o sujeito que a vida inteira foi servo do corpo o que ele vai fazer no espaço flutuando lá no meio das estrelas o que ele vai arrumar lá ele vai continuar por aqui vendo as coisas reclamando da vida nossa está chovendo muito agora está muito quente nossa essa gente joga lixo no chão e esses jovens hoje em dia ai que nojo e tal então quer dizer esse cara ele vai continuar por ali nessa bagaceira aqui que a gente conhece infernizando que isso é o reflexo da consciência dele tom umbral não é um lugar é um estado de apego à matéria por isso que é próximo da terra é o apego à matéria o espírito que é apegado ele quer ver casa ele quer ver carro ele quer ver as modas na rua ele vai pensar em coisas abstratas vou lá para um lugar etéreo onde as pessoas já não tem muito forma conversar a respeito da natureza da lei moral quer dizer não faz sentido nenhum para ele ninguém vai ser punido Deus vai pegar você você é sujo e feio vai para esse lugar ruim aqui essa noção é infantilizada agora um problema sério nosso é o seguinte se o plano espiritual superior é uma construção da inteligência da moralidade do sentimento purificado da fé ele pode ser essas marmotas que o pessoal inventa tem o céu dos cachorros dos gatos já e tal a gente ama os bichinhos ama tem afeição tem mas por que que a gente não admite que o bicho vai ficar a alma do animal vai ficar perto da terra por que que a gente tem que imaginar que ela vai viver a vida espiritual porque nós temos a noção de que o lugar ruim é o inferno se o lugar ruim é o inferno claro que o cachorro e o gato tem que estar no céu porque que o cachorro e o gato vão ser punidos né mas se a gente entende que não existe inferno não existe punição não existe o lugar dos malvados e tal pra onde vão os seres animalizados ignorantes que vivem dos instintos eles vão pro plano superior estudar filosofia é muito improvável então a gente precisa ter essa noção de que a vida espiritual é a vida do espírito mesmo não é a vida das coisas legais então não faz sentido a gente pegar nossa planta nosso animal e levar pro mundo espiritual o que faz sentido é que esse princípiozinho inteligente vai continuar na terra que é o plano material vai encarnar muito rápido porque esse princípiozinho inteligente precisa dessa experiência precisa andar pra lá e pra cá comer a ração e tal né revirar uma lixeira às vezes o sujeito que é capaz de estudar astronomia ele pode ir sujeito que é capaz de amar o sujeito que é capaz de interpretar o evangelho que tem o seu tesouro no céu e não na terra ele pode ir pro plano espiritual superior esta não é a minha interpretação não é a sua não é de ninguém essa é a interpretação espírita se céu e inferno são condição de consciência quem não tem consciência não pode ir pro céu então fica mais ou menos num estado que não é o de sofrimento terrível nem o de fruição intelectual e emocional e sentimental do mundo superior vai ser mais ou menos a vida material vai ficar andando pelas ruas e tudo isso serve inclusive pra pessoas imagina que escandaloso eu tô batendo nesse ponto porque uma pessoa que se diz espírita escreve um livro de que o céu tá cheio de animais e tal então essa pessoa ludibria o leitor com uma interpretação anti-espírita e anti-kardeciana tá se é uma questão de consciência Deus não pode pegar um ser humano com menos consciência um pouco e deixar ele numa condição que parece uma condição de sofrimento e pegar o papagaio e falar assim não, o papagaio é top esse aqui ele vai gozar das maravilhas do paraíso então a gente precisa ter um pouco de noção do que a gente tá falando e usar um pouco a lógica pra não parecer ridículo diante das pessoas porque é nisso que as pessoas vão virar e vão bater e vão falar assim olha só cara olha as coisas que vocês dizem vocês espíritas isso é só um exemplo tem outras 200 mil coisas que vocês sabem muito bem que se a gente pensar é vergonhoso né e é uma coisa que contradiz completamente os fundamentos do espiritismo então assim como umbral é um reflexo do nosso espírito da nossa consciência o céu também o plano superior não é um lugar não tem ingresso São Pedro não tá lá na porta esperando ó você eu não sei se pode entrar e tal não é assim gente a credencial o passaporte é você é o que você é se você é um sujeito que vive da mente que vive da consciência clara e com mínimo de culpa com mínimo de carga né de maldade de apego às paixões não tem portão que vai te impedir de ir pro céu não tem portão nem aqui que vai te impedir de ter o antegoso do paraíso você já vive de certa maneira né numa vida mais amena mais elevada da mesma forma não fica quem tem não tem condição né não tem como você sei lá entrar de penetra filme adora mostrar isso né já vi isso nos dez filmes o cara engana o porteiro do céu ele saiu do inferno vai pro céu e tal né a mentalidade popular gosta dessas coisas mas então por que que Deus fez uns sem e outros com consciência o livro dos espíritos nos diz nos diz é uma questão de hábito automatismos atávicos acúmulo histórico de conhecimento ideias inatas há pessoas que fazem o bem espontaneamente pergunta Kardec sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem né olha a pergunta de Kardec quem tá sempre flutuando vocês conhecem uma pessoa assim a poliana total né tudo tá maravilhoso não tá tudo ótimo tudo tem solução esse cara tem menos mérito do que o que luta pra vencer a tentação só não tem que lutar para aqueles em que já há progresso realizado não essa pessoa não foi feita por Deus poliana não foi feito por Deus Santo ele se fez ele deixou de beber veneno todo dia criado por ele mesmo e começou a beber o suco dos deuses cada um de nós pode fazer isso a hora que quiser e só não faz porque não quer por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas o bem se lhes tornou um hábito é o que a pessoa é não é um sacrifício do lado do hábito tem a vontade né o ânimo a determinação de fazer aquilo né é a força espiritual a disciplina pergunta do livre-arbítrio goza o homem desde o nascimento resposta a liberdade desde que haja vontade de fazê-lo você é livre desde que você perceba que tem uma escolha e faça força naquela direção se você se entrega você vai agir porque a natureza chama eu tenho fome eu tenho interesses do mundo eu tenho preguiça a natureza chama então se você não fizer força o corpo vai te sugerir o que fazer olha eu tenho aqui as minhas necessidades né tenho quatro dicas pra você né do que você poderia fazer então a obediência ela não é ficar parado a obediência as leis da natureza é você agir conforme os instintos e as paixões pra ter vontade é preciso fazer esforço a gente volta no primeiro slide né em evolução em dois mundos André Luiz diz assim progresso é mais vegetativo do que espontâneo tá então não é assim um pá vou aqui virei espírita agora vou virar bom né vou aprender o evangelho e praticar ah eu tenho pouca fé eu quero ter fé não é assim é esforço vegetal ou seja você chega dia após dia e você não nota nenhuma mudança na planta mas se passarem os meses você nota então aquele esforço milimétrico de todos os dias ele chama atenção a longo prazo esforço enorme pra domar órgãos e células atingindo novas funções que liberam a mente para outras tarefas ele tá falando isso não é de você não ele tá falando da raça humana depois de um bilhão de anos treinando administração de célula o princípio inteligente na terra agora faz isso super bem você não lembra não sabe de nada do que tá acontecendo nas suas funções básicas algumas até funções complexas você tem as forças espirituais liberadas pra pensar pra ter ideias pra pensar bobagem também claro né pra ficar remoendo ressentimentos e amarguras então nós já conseguimos administrar uma multidão de células diferentes de 30 tecidos diferentes tem no corpo multidões e multidões de funções extremamente específicas que há 100 milhões 200 milhões de anos atrás nenhum animal conseguia fazer e hoje a gente consegue fazer isso e liberar o pensamento até o cachorro já consegue na verdade a gente nota que o cachorro ele é um animal biologicamente muito complexo quase como o homem e ele não tá muito preocupado só com a pata e o rabo tá preocupado com outras coisas brinca quer pegar a bola e tal ou seja o cachorro já tem uma visão do que tá fora dele não é mais uma bactéria uma uma plenar uma coisa assim que só vive pra o que tá diante da boca o ser humano então muito mais o ser humano tem um potencial gigantesco mesmo o mais ignorante o ser humano mais precário tem um potencial gigantesco porque o animal já começou a ensaiar esse potencial na antiguidade uma série de sábios de várias religiões diferentes observaram a existência da reencarnação a maioria deles por intuição tiveram uma visão um sonho lembranças Pitágoras diz que se lembra de vidas passadas na Índia isso sempre foi comum várias pessoas alegam eu tenho flashes de vidas passadas os druidas os egípcios os egípcios tinham técnicas específicas que hoje a arqueologia tá descobrindo pra propiciar e forçar regressões a vidas passadas nas pessoas como se fosse uma terapia hipnótica a pessoa ficava numa sala escura numa banheira e tal uma coisa assim quente com água morninha ou quente pra o corpo ficar todo relaxado e o pensamento o espírito se desprender mais facilmente então os antigos não inventaram a noção de reencarnação eles adquiriram essa noção a partir das suas experiências espirituais também esse autor que é uma figura chave pra a ideia de reencarnação no ocidente é um autor que eu vim enamorando há muitos anos e que depois de 200 anos de publicado o livro não tinha uma tradução ao português então eu peguei esse livro traduzi ao português trouxe até um exemplar aí hoje que é a educação do gênero humano esse autor era um dos favoritos do Pestalose que por sua vez era o professor de Allan Kardec onde na escola de quem Allan Kardec estudou essa é uma das frases mais famosas do livro como percorrer um tão longo caminho da evolução numa única existência como passar do judeu sensual ao cristão espiritual ele está falando inclusive da primeira e da segunda revelação e ambos superar isso não é possível não é possível numa existência passar do 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 de um degrau ao outro mas por que não poderia então cada homem voltar a viver inúmeras vezes sobre a terra por que eu não poderia retornar tantas vezes até que angariasse novos conhecimentos e novas inclinações talvez seja bom que eu me esqueça de que já estive aqui e quem disse que o que eu hoje esqueci manterei esquecido para sempre 100 anos antes de Kardec 120 anos vou pular bastante tá gente para finalizar com a questão dos superdotados das crianças prodígio o tempo passa rápido a gente nem percebe né para Leandrini isso é uma coisa que ele volta em vários livros dele né depois de Kardec na minha opinião é o autor que a gente tem que pegar para ler todo né tem que ler no mínimo no mínimo assim cinco livros para a gente ter aquela noção mínima de um autor que é fundamental ele vai dizer o seguinte gênio que era uma palavra na moda na época nada mais é do que maturidade de espírito ser gênio é ter o espírito maduro porque quais são as características do gênero vê o que os outros não veem não estou falando espiritualmente não estou falando coisas assim artisticamente na engenharia na política seja lá o que for né sujeito saca coisas que ninguém percebeu está todo mundo numa discussão em outro nível ele não gente olha só vocês não notaram isso aqui que está acontecendo né fica todo mundo chocado segundo é febril está sempre se coçando sempre trabalhando né não existe gênio preguiçoso nunca existiu nenhum porque ser espírito né ser mais mente do que corpo significa ser mais ativo do que passivo nós só sentimos preguiça porque o corpo impera sobre nós as forças da mente do ânimo do sentimento acabam e a gente né vou ali pro sofá né ah deixa pra lá né o espírito ele é vibrante nas esferas superiores diz que nem dorme né é só trabalho 24 horas só atividade e o espírito ele é feliz na atividade a sua alegria é fazer é conversar é pensar é realizar então a gente nota isso né Mozart sujeito com 8 anos ele não para de compor não para de tocar além da tendência e da sabedoria do conhecimento que já chega naquele espírito ele desenvolve muito rapidamente até o corpo as ligações neurais e tudo porque ele é febril é muito agitado está o tempo todo vendo novos horizontes vendo novas coisas mas ao mesmo tempo é uma maturidade de espírito que dá visão de futuro visão espiritual então o gênio não é um sujeito que vai facilmente ser cooptado por interesse material por lucro por né uma uma um aplauso uma coisa assim ele está sempre pensando no projeto dele uma coisa que realmente ninguém está percebendo que é importante eu quero criar esse aparelho eu quero achar a cura dessa doença e chega a parecer obsessivo para quem não entende essa esse senso de missão o gênio nunca é produto do meio e também não é produto só do esforço não é assim ah esforçou bastante virou um gênio não gênio nasce né essa é a definição não só de Leandrini mas de outros também né gênio nasce gênio esforça mas já nasceu gênio é uma naturalidade que vem do progresso já realizado e o mais importante Leandrini vai insistir muito nisso todo gênio é médium claro todo mundo é médium mas o gênio sendo um espírito mais amadurecido ele está mais acostumado com o intercâmbio de inspiração intercâmbio de sentimento ele está mais acostumado com uma visão espiritual das coisas ele acontece um sonho muito significativo ele para e medita sobre o que aquele sonho diz o que aquele sonho sugere então as antenas psíquicas a sensibilidade do gênio são super afinadas tá não quer dizer que ele vai ver espírito vai para uma reunião mediúnica qual que é a lição que a gente tira disso tudo primeira é possível numa análise fria e sem nenhum tipo de crença cega sem nenhum tipo de dogma a gente defender a noção de reencarnação como uma noção lógica para a qual nós temos evidências interessantes que dá sentido para a vida que dá sentido de justiça numa noção totalmente diferente de céu e de inferno como uma noção de aquilo que as pessoas são aquilo que as pessoas vivem o tipo de vida que elas experimentam escolhem viver e o fechamento de todo esse arranjo vai no final das contas realizar a glória de Deus a fé racional é o louvor é a glorificação é a adoração da inteligência suprema porque eu amo e admiro a obra da inteligência suprema não porque alguém me disse não porque num instinto cego num instinto até meritório de uma emoção religiosa eu dedico um pensamento a essa força desconhecida mas não a fé raciocinada é uma força que começa aos poucos a ser conhecida o espiritismo convida a estudar compreender meditar e refletir sobre essa força suprema e através dessa reflexão nós desenvolvemos uma adoração racional um louvor racional que é a admiração do próprio intelecto pela perfeição da obra que a gente começa a divisar e perceber como muito mais magnífica do que qualquer coisa que a gente poderia ter elaborado previamente muito boa noite gente de casa e que a gente não o eu e eu Gonna eu 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 Amém.